Olá pessoal, boa tarde. Eu estou na estrada que liga Curitiba-Lapa, no caso eu estou voltando da Lapa para Curitiba. E eu parei para abastecer e casualmente eu vi esses ônibus parados e vi um pessoal falando com sotaque espanhol. E eu me aproximei. E vocês vejam só aqui, tem dois ônibus chegando, porque essa cidade que eu estou aqui, ela é perto de Curitiba. Eu acho que nós estamos aqui, aqui é 30, 40 quilômetros de Curitiba. E eles estão indo para o protesto de quarta-feira. Veja que hoje é segunda-feira e eles já estão indo para Curitiba. E eu vi lá que eles pagaram a refeição, uma pessoa pagou a refeição de todos eles. E eles estão chegando para participar do protesto. E são bolivianos. Agora você veja bem, o que os bolivianos têm que vir protestar aqui, se não é um conluio da esquerda, né? Que se une nesta hora para protestar ou para supostamente dar apoio ao Lula. E esse é o tipo de gente que está vindo aí para protestar. Não vai nenhum demérito aos bolivianos, mas que se deixam permitir se tornar massa de manobra do PT e outros partidos da esquerda. Estão indo levar apoio ao companheiro. Isso é uma vergonha para o Brasil. Esse é o tipo de gente que nos governava até pouco tempo atrás. Então precisamos dar um basta mesmo, que realmente o Sérgio Moro tenha firmeza para dar um fim nessa situação. Porque esses baderneiros estão vindo para o nosso país apenas e tão somente para tumultuar. E amanhã, quarta-feira, o Lula vai dizer, os petistas vão dizer, que são brasileiros que estão trazendo apoio ao companheiro. Na verdade, são pessoas de outros países, compradas, com tudo pago. Porque com certeza eles não estão pagando nada. Isso aí com certeza está sendo custeado por alguém. Alguém que tem interesse em desistir.